Olá galera, eu sou o Adjan, responsável pelo canal Eu Te Ajudo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a conectar o seu Pivo 12 Ultra ou K8, como é conhecido, com o seu iPhone primeiro, vamos baixar o QR Code no nosso celular iPhone abra aí o seu leitor de QR Code ou a câmera do seu celular aponte para o QR Code aqui do relógio vamos abrir aqui a página prontinho aqui nessa página tem várias opções para você fazer o download do aplicativo você vai ver se seu celular é iPhone, você baixa do Apple Store se você é Android, você vai baixar do Google Play então você escolhe o que e atende aí, tá bom? nesse caso aqui eu vou baixar o do iPhone vai abrir aqui, o Apple Store como eu já tenho baixado aqui no celular, então eu não vou baixar novamente vou só sair aqui e vou entrar aqui no aplicativo primeiro vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar no relógio lá no Bluetooth e vamos aqui ativar o Bluetooth dele para ele fazer uma pesquisa e estar encontrando o celular vamos aguardar vamos aqui no celular, ativar a testativa Bluetooth vocês podem ver que apareceu aqui no relógio o iPhone então eu vou aqui, esse aqui é o meu iPhone vou clicar no celular, vou clicar nele para estar adicionando, fazendo o pareamento lá no celular você confirma o pareamento vamos aguardar, conectando pronto, já está conectado ao celular agora, pessoal, o próximo passo é a gente conectar o aplicativo lembre que você vai ter que seguir esses dois passos primeiro conectar o relógio no celular depois conectar o aplicativo ao relógio vamos abrir aqui o aplicativo vamos aqui no meio, onde tem esse relógio e lá em cima tem a opção de conectar vamos fazer aqui uma pesquisa, uma busca apareceu aqui já o relógio aqui embaixo vocês podem ver, K8 você vai clicar nele e já está conectado ele está perguntando, pedindo uma confirmação você disse que quer parear pronto vocês vão notar que aqui em cima do relógio vai ficar esses dois símbolos só vai estar conectado certinho se estiver aparecendo esses dois símbolos aí no seu relógio, tá bom? olha bem é tipo um fone de ouvido e um símbolo do Bluetooth vamos lá dando continuidade aqui volta aqui para o início do app aqui no início do app ele vai mostrar aqui as funcionalidades como passos monitoramento do sono e batimento cardíaco nessa primeira tela você clica aqui em batimentos ele vai lhe dar um resumo vamos voltar aqui no meio aqui também vai dar um breve resumo vocês podem ver aqui alguns dados do dia vocês vão acompanhar tudo por aqui aqui ele vai dar um vai perguntar como que você quer fazer o monitoramento dos batimentos aqui vem o alarme você pode adicionar alarmes para estar ali acordando para um lembrete e aqui no último é para você encontrar o seu relógio caso você não esteja achando ele aqui nessa última opção é só para você estar preenchendo aqui alguns dados algumas informações agora vamos aqui para o relógio vou ensinar vocês a estar pareando a agenda de vocês do celular para aparecer no relógio você vai entrar lá no bluetooth na conexão e você vai ativar essa função aqui o sync tá bom aí já vai aparecer a sua agenda no relógio bem simples e fácil olha só já vai estar fazendo uma ligação vamos desligar aqui já está funcionando apareceu o nome então a agenda está ok configurada vamos tentar fazer aqui deixa eu ver então esse é um resumo aí do K8 tá pessoal qualquer dúvida deixa a pergunta aí vou deixar os links na descrição para você estar comprando o seu aí importando tanto no Brasil pela Amazon pela Amazon ou pelo AliExpress tá pessoal lembrando que tem vídeo aqui no canal explicando como que você faz a compra por boleto bem simples e bem fácil tá pessoal basta você procurar aí no canal e aí você paga o boleto na lotérica recebe seu código de rastreamento 30 dias chega na sua casa eu já recebi relógio aqui com 20 dias sai aí chega até mais rápido que o o site dos correios todos aí né então forte abraço a todos fiquem com Deus e até mais tchau 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 tchau